O GDF realizou hoje mais uma operação para combater o parcelamento irregular do solo. Fiscais estiveram dessa vez na QSC-19 em Taguatinga. O governo afirma que essas edificações aí estavam em área de interesse ecológico, a apenas 50 metros do córrego do setor Primavera. A ação contou com o apoio da PM, Neoenergia, Caesb e SLU. Quatro casas que estavam em construção foram removidas. Também foram retirados 11 postes de luz com ligações clandestinas e um ponto irregular de ligação de água também.